Nosso assunto agora é os benefícios negados pelo INSS. O brasileiro tem sido cada vez mais penalizado e quem já trabalhou e contribuiu ao longo da vida, hoje se vê sem a certeza de ter o seu direito atendido. É cada vez mais complicado conseguir um benefício do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Em quatro anos, foram negados mais de 4 milhões de pedidos e dentre eles estão, por exemplo, as pensões por morte. Lembrando que vivemos uma pandemia e milhares de pessoas morreram. Segundo informações do Boletim Estatístico da Previdência Social de 2012 a 2018, o Instituto costumava negar em média 3,4 milhões de benefícios anualmente. Para saber como fica a situação de quem depende do benefício, nós vamos conversar agora com a Adriane Ibramante de Castro Landentim, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo. Adriane, boa noite, bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. E eu já começo perguntando, como fica o direito de quem tem o benefício negado? Quem tem o benefício negado, ele pode entrar com recurso. Existe um órgão recursal administrativo chamado Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o segurado que teve o seu benefício negado, ele pode entrar com recurso no prazo de 30 dias da data em que ele recebeu a informação ali pelo aplicativo do meu INSS ou a carta do INSS para que ele possa fazer o seu recurso. Ou ele pode ingressar também com ação judicial, caso ele se sinta lesado, também existe o caminho da ação judicial, depende do caso aí. Agora, como é que a senhora vê a negativa dos casos de pensão por morte? Nós tivemos muitas pessoas que, por conta da pandemia, buscaram esse benefício da pensão por morte e, mesmo assim, tiveram o benefício negado. O que pode ser feito para ajudar essas pessoas? Na verdade, depois da reforma da Previdência, em 2019, nós tivemos, logo depois da reforma, que reduziu significativamente o valor dos benefícios, principalmente da pensão por morte, nós tivemos aí uma pandemia, que acabou realmente prejudicando todos aqueles dependentes que tiveram os seus segurados instituidores falecidos nesse período. Para a pensão por morte, é preciso que haja prova de dependência econômica quando é companheiro, aliás, quando precisa de prova de união estável, ou quando é dependência econômica, quando eu tenho os pais, ou quando eu tenho os irmãos que são dependentes do segurado instituidor, existe uma série de regras. Então, é preciso apresentar a documentação correta, a prova, por exemplo, da união estável. Eu não sou casada, mas eu tenho um companheiro e esse companheiro vem a falecer. Eu tenho que apresentar a prova de que eu convivia com ele antes do óbito. Essa prova tem que estar dentro dos dois anos de união estável ou de casamento e tem que apresentar essa documentação de que o segurado tinha condição de segurado, estava contribuindo para a Previdência para que o dependente possa ter direito a essa pensão por morte. Então, se não foram cumpridos esses requisitos, o benefício pode ser negado. Infelizmente, nós tivemos aí um número expressivo de indeferimentos nesses últimos anos. Nós tivemos, temos um estoque muito grande de processos ainda aguardando análise, são quase 2 milhões de processos aguardando análise que ainda não foram concluídos. O prazo que o INSS tem para concluir esses benefícios é de 45 dias, mas esse prazo dificilmente tem sido cumprido. E nós temos uma série de problemas, uma falta de servidores, problemas estruturais, muitos benefícios sendo analisados de forma rápida, incorreta, sem o critério qualitativo dessas análises. Isso pode também ter ocasionado esse número tão expressivo de indeferimentos no INSS. Adriana Ibramante de Castro Ladentim, da Comissão de Direito Previdenciário do AB de São Paulo. Obrigado pelos esclarecimentos. É importante lembrar, né? Se o benefício foi negado, há o recurso e o cidadão não pode desistir, tem que buscar responder esses recursos para não perder o benefício. Não pode deixar sem, daquela forma, tem que recorrer ou tem que entrar com a ação na Justiça. Muito obrigado, boa noite para você. Obrigada, que agradeço. Boa noite.